Chá de camomila e 9 benefícios do chá para a saúde Ajudar na má digestão, acalmar e reduzir a ansiedade são alguns dos benefícios do chá de camomila que pode ser preparado usando as flores secas da planta ou os sachês que se compra no supermercado. O chá de camomila pode ser preparado somente com esta planta medicinal ou numa combinação de plantas como erva doce e hortelã, possuindo propriedade antibacteriana, antiespasmódica, estimulante da cicatrização, anti-inflamatória e calmante, principalmente o que garante diversos benefícios para a saúde, sendo os principais 1. Diminui a hiperatividade 2. Acalma e ajuda a relaxar 3. Alivia o estresse 4. Auxilia no tratamento da ansiedade 5. Melhora a sensação de má digestão 6. Alivia o enjoo 7. Alivia cólicas menstruais 8. Ajuda no tratamento de feridas e infecções 9. Acalma e remove as impurezas da pele O nome científico da camomila é Matricária recutita, também conhecida vulgarmente como margarça, camomila vulgar, camomila comum, macela nobre, macela galega ou simplesmente camomila. 9. Receitas com chá de camomila Os chás podem ser preparados usando apenas flores secas de camomila ou misturas feitas usando outros chás, de acordo com o gosto e com os benefícios pretendidos. 10. Chá para acalmar e relaxar O chá de camomila seca apresenta propriedades relaxantes e ligeiramente sedativas que ajudam a tratar a insônia, a relaxar e a tratar a ansiedade e o nervosismo. Além disso, este chá também pode ajudar a reduzir as cólicas e espasmos durante a menstruação. 1. Ingredientes 2 colheres de chá de flores secas de camomila 1 xícara de água Moda de preparo Em 250 ml de água fervente, adicionar as 2 colheres de chá de flores secas de camomila, tapar e deixar repousar durante cerca de 10 minutos e coar antes de beber. Este chá deve ser bebido 3 vezes ao dia e caso seja necessário, pode ser adoçado com 1 colher de chá de mel. Além disso, para aumentar o efeito relaxante e sedativo deste chá, pode ser adicionada uma colher de chá de erva dos gatos, seca e de acordo com a indicação do pediatra, este chá pode ser usado por bebês e crianças para reduzir a febre, a ansiedade e o nervosismo. 2. Chá para tratar a má digestão e combater os gases O chá de camomila com erva doce e raiz de alteia possui uma ação que reduz a inflamação e acalma o estômago, ajudando também a reduzir os gases, a acidez do estômago e a regularizar o intestino. Ingredientes 1 colher de chá de camomila seca 1 colher de chá de semente de erva doce 1 colher de chá de mil folhas 1 colher de chá de raiz de alteia picada 1 colher de chá de filipêndula E 500 ml de água fervente Moda de preparo A 500 ml de água fervente, adicionar a mistura e tapar Deixar reposar durante cerca de 5 minutos e coar antes de beber Este chá deve ser bebido 2 a 3 vezes por dia ou sempre que for necessário 3. Chá de camomila para refrescar os olhos cansados e inchados O chá de camomila seca com sementes de funcho esmagadas e com flor de sabugueiro seca, quando aplicado nos olhos, ajuda a refrescar e a reduzir o seu inchaço. Ingredientes 1 colher de sopa de camomila seca 1 colher de sopa de sementes de funcho esmagadas 1 colher de sopa de sabugueiro seca E 500 ml de água fervente Ponto de preparo A 500 ml de água fervente, adicionar a mistura e tapar Deixar reposar durante cerca de 10 minutos, coar e colocar no frigorífico Este chá deve ser aplicado nos olhos usando a flanela umedecida, aplicado sobre os olhos fechados durante 10 minutos, sempre que for necessário. Além disso, este chá também pode ser usado para ajudar a tratar as infecções vaginais, para acalmar e reduzir a inflamação da pele em caso de irritação, eczemas ou picados de inseto ou pode ainda ser usado para tratar psoríase. 4. Chá de camomila para acalmar a dor de garganta O chá de camomila seca também pode ser usado para ajudar a acalmar a dor da garganta, irritada e inflamada, devido as suas propriedades que reduzem a inflamação. Ingredientes 1 colher de chá de flores secas de camomila 1 xícara de água fervente Ponto de preparo Adicionar a camomila a 1 xícara de água fervente e deixar reposar até esfriar. Este chá deve ser usado para gargarejar a garganta e pode ser usado sempre que necessário. Além disso, também pode ser usado para facilitar a cicatrização de gergivites e de estomatites. 5. Chá para acalmar o enjoo O chá de camomila seca com framboesa ou hortelã-pimenta ajuda a aliviar a náusea e o enjoo. Ingredientes 1 colher de chá de camomila seca matricaria recutita 1 colher de chá de folhas secas de hortelã-pimenta ou framboesa 1 xícara de água fervente Modo de preparo Adicionar a mistura a 1 xícara de chá com água fervente, tapar e deixar reposar durante cerca de 10 minutos e coar antes de beber. Este chá pode ser bebido 3 vezes por dia ou de acordo com a necessidade. Porém, durante a gravidez, deve-se garantir que está tomando chá de camomila, matricaria recutita, porque essa planta pode ser usada de forma segura na gravidez. Enquanto que o tipo de camomila romana, chamar melum nobili, não deve ser consumido na gravidez porque pode causar contração uterina. 6. Chá para aliviar os sintomas de gripe e resfriado O chá de camomila seca ajuda a aliviar os sintomas da sinusite, inflamações no nariz e de gripes e resfriados, devido às suas propriedades que reduzem a inflamação. Ingredientes 6 colheres de chá de flores de camomila e 2 litros de água fervente. Roda de preparo Adicionar as flores secas a 1 ou 2 litros de água fervente, tapar e deixar reposar durante cerca de 5 minutos. O vapor do chá deve ser inalado profundamente durante cerca de 10 minutos e, para um melhor resultado, deve colocar o rosto sobre a taça e cobrir a cabeça com uma toalha grande. Além disso, a camomila pode ser utilizada em outras formas além do chá, como na forma de creme ou pomada, óleo essencial, loção ou tintura. Quando usada na forma de creme ou pomada, a camomila é uma ótima opção para tratar alguns problemas de pele, como a psoríase, ajudando a limpar a pele e a reduzir a inflamação. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho